Mais uma ação de fiscalização do gabinete integrado, que envolve órgãos da Prefeitura de Goiânia e do Governo do Estado. Desta vez, as equipes vão visitar a região do setor Campinas. Chega muita denúncia pra gente falando que estabelecimentos que não deveriam estar abertos estão abertos. Aqueles que podem estão, não estão seguindo os protocolos. Então a gente veio até Campinas pra conferir essa realidade. E se necessário for, promover o fechamento desses que não podem estar abertos nesse momento. 22 policiais acompanham as equipes. Nós queremos que a ordem seja mantida, tanto em proteção aos fiscais, quanto também aos comerciantes e aos usuários das vias. A equipe do PROCON Goiás se dividiu para acompanhar ações também no interior do Estado. Fiscalizando também a lei do troco, a lei do 151, o Código de Defesa do Consumidor, fazendo a constatação, notificação em relação aos preços e averiguando todas as irregularidades dentro da competência do PROCON Goiás. Aqui na Avenida Anhanguera, região da Praça A, em Campinas, maior parte das lojas se encontra fechada. Algumas até estão abertas, mas não recebem o público dentro do estabelecimento. Quase todas aqui tomam as medidas de segurança. Por exemplo, aqui é proibida a entrada de uso sem o uso de máscara. Na verdade, está até passado aqui uma grade, o público não entra. Ele é atendido aqui, aqui faz o pagamento, tem o álcool em gel pra ser utilizado. Mas a movimentação é grande. A gente vê pelos carros, os ônibus passando com várias pessoas, muito carro na rua. Muita gente aqui trafegando, passando pela avenida, saindo pra fazer compras, pra trabalhar. Enfim, a movimentação de pessoas cresceu em Goiânia e isso é visível pra quem passa aqui, principalmente pelas ruas de Campinas. Essa lanchonete aqui tem os salgados a preços bem populares e por isso ela é bem movimentada aqui na região da Avenida Anhanguera, em Campinas. O atendimento tá assim, ó. O pessoal chega aqui no balcão, tem que entrar com máscara, tem o álcool em gel aqui, compra o salgado e não come aqui. Geralmente a gente vê muitas pessoas ali no balcão, lateral, aqui também, em dia normal comendo aqui. Mas aqui eles estão seguindo todas essas recomendações. Então a pessoa vem aqui, compra, paga no caixa e leva embora. Não pode ficar aqui na lanchonete não. Campinas concentra boa parte do comércio de Goiânia. No ranking, no número de casos da Covid-19 em Goiânia, Campinas tá só em décimo sexto lugar. É uma posição relativamente boa. O problema, e por isso a ação de fiscalização aqui hoje, é que se tem notícias de que muitas pessoas têm se reunido aqui no comércio local. E dá pra gente ver que é muita gente realmente. E a maior parte dessas pessoas que trabalha no comércio e que também frequenta os estabelecimentos, não mora aqui. E por isso, eles levariam a doença para outros bairros. Daí a ação para ver se tá tudo dentro do correto aqui na região. Até amanhã desta sexta, só dois casos foram confirmados no bairro. A impressão que dá é a seguinte. Aqui na região da Praça A, em Campinas, camelódromos fechados, lojas também de portas abaixadas. Só que tem muita gente na porta. O que se nota é que o pessoal que trabalha nas lojas fica do lado de fora, oferecendo os produtos aos clientes. E aí os clientes chegam e compram. E isso acaba gerando, sim, um pouco de aglomeração. Eu tenho aqui o álcool em gel, uso a máscara e tenho máscara pra vender aqui também. Que é pro cliente chegar, eu já vendo logo uma pra ele. Pronto, eu gostaria de continuar trabalhando, porque eu tenho que sustentar a família. E tá difícil, né? O governo disponibiliza um site para consulta dos estabelecimentos que estão liberados para funcionar. O endereço é www.go.gov.br.